E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rivas Logo HD, bora reagir, as melhores rimas, as melhores batalhas rapaziada Voltamos com tudo aqui no canal Rivas Logo HD, fiquei um tempo sem fazer vídeo, mas estamos aqui de volta, bora reagir, bora, 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 bora Rimas em 3, 2, 1, a vida não é resort, essa é a contagem regressiva que a plateia faz, pois sabem que vem sua morte Você não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso você não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso, hoje você acaba parando no meu, cara Voltamos, voltamos, voltamos Vai me guardar no bolso, olha que ridículo, mas aonde que você vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente e meu títulos? Você é louco, que abassou, rapaziada Não adianta reclamar não, arrombado, você tá achando ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado E a mais, vou te explicar, se não gostar do voto do jurado, eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém, manda o polém, quis gargurar no meu bolso a sua costura É uma pena que você não tem Tá ligado, fusão? Eu desafio jurado Desafio de novo depois de você amassado É, pode me olhar com essa cara de deboche Bato em você, bato o balé, bato o baló, bato o Orochi É louco Abassou Agora eu entendi, mano 1, 2, 3, 2, 1, 2 Ele ficou todo desesperado, agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo o meu mano, pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto, por isso que almoça e janta Leva uma doa, olha pro Orochi, que o ovo dele tá parado na tua garganta Aí Rimas em 3, 2, 1, 2, 1 Ué, carai, sou suporte não Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lapidando o índice e mostrando cada detalhe Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho um rimado de suporte, eu tenho um título Eu tenho um título com o Fuxiline Viro que não adianta nada, por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é isso inteligente Ele só se cresce como homem Se estiver na frente de criança O cara do 10 anos de corre Está brindando na minha frente Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Uau Viva! Ei, JP, seja bem-vindo, mas você já vai sair batido porque você sabe que isso é idiota. Conheça as ruas de São Paulo e morre aqui nas ruas da RJ. Pelo contrário, eu tô aqui pra representar um verdadeiro sim. Eu tenho colisão e eu também tenho rosinha no morro da RJ da São Paulo. Pelo contrário, pelo contrário. Viva! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?